Monique, linda, vai Karen, a Lucena tá amando, né louco? Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo chamar É como vermos anos em milhões E ser sozinho Valência, o Diogo não gosta não, viu? Nossa, eu não fico Fica imaginando nós dois Uhul! Gente, hoje a gente canta aqui Com a bandeja, sem dizer que eu tô com o Rodolfo Só que eu cantei pés Quer dizer, eu cantei bem Agora é o Carlinhos Deixa eu ver meu cantor, sai Bora meu cantor Mentirosa, manda em todo mundo Graça, graça, graça Bonitinho Deixa eu filmar meu marido cantando Sai daí Não aceito um abraço de ninguém Mentira Estou cantando aqui no momento Continua, continua, pede o tom não Pode ficar no seu tom, né? Vai Vai, beleza aí Porque eu falei hoje Gente, eu gostei Quem é que a gente gosta? É claro que a gente cura É bacana Fala que me ama só É da boca pra fora Da boca pra fora Pra fora Ou você me ama ou não está maduro Maduro Yeah, 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 yeah Não está você maduro Estou aqui Amores, como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Estão felizes? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão em paz? Estão ansiosos? Estão gratos? Estão ansiosos? Nervosos? Felizes? Como é que vocês estão? Vocês ainda continuam no ano que já passou? Ou vocês já entenderam que é um novo ano? Estão no velho ou já estão no novo? É um novo ano de você acreditar mais em você, de você ser feliz. De você colocar em prática todos os seus sonhos. E saber que tem Deus que é o dono do seu sonho. E ele vai realizar na melhor hora, sempre. É o novo ano. O movimento dividido, eu não tenho o pedido, eu gostaria de te ver. Sinto no ar que resfio o seu cheiro e prefiro não lembrar você. Ficou uma marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminho diferente, o amor entre a gente não tem razão. Mas já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi embora, te conhecer. Quem sabe? Vou dar paz pro coração. Nesta solidão. Tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter e esquecer.